Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Sabadão, 16 de julho de 2022, Brasileirão Série A, 17ª rodada. Nessa 17ª rodada, tivemos em Brasília, em Brasília, o Flamengo depois daquela relaxada, por causa do jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, aquele jogo épico, com tudo que aconteceu, o Flamengo vem à Brasília, quer dizer, vai à Brasília, vem à Brasília não, porque eu não estou em Brasília, vai à Brasília para dar uma moral para os torcedores flamengueses de Brasília, que tem muito torcedor do Flamengo em Brasília, pelo Brasileirão enfrentar o Coritiba, é, o Coritiba que está num momento complicado. Eu estava até conversando com a rapaziada do nosso WhatsApp, e a galera estava me zoando, falando, porra Magalhães, tu não falou que o Coritiba é um time, é, como é que eu vou falar, como é que eu disse para eles, é um time competitivo, o Coritiba é um time competitivo, o fato de ser competitivo, não quer dizer que ele não vai ganhar, porque ele não vai perder. Tem times que nem conseguir competir com outro time mais forte consegue, não consegue nem jogar. O Coritiba consegue competir contra qualquer time, mas isso não quer dizer que vai ganhar. Então, separem as coisas. Competitivo é uma coisa. Ganhar as partidas, todas as partidas, é outra. Qual é o parâmetro do Coritiba? O parâmetro do Coritiba é ganhar do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Flamengo, do Corinthians? Não, não é. Não é. O parâmetro hoje do Coritiba, a torcida do Coritiba pode ficar chateada que eu vou falar comigo, vou falar, mas o parâmetro hoje do Coritiba é o arquirrival, o Atlético Paranaense? Também não é. O parâmetro do Coritiba é outro. Qual é a briga do Coritiba? Para permanecer na Série A. Dentre os times que brigam para permanecer na Série A, o Coritiba é competitivo. Enquanto o Flamengo, os outros times, Palmeiras, Atlético Mineiro, vai jogar e vai competir, vai até fazer partidas boas. Não necessariamente que vai ganhar. Então, entendam o que é ser competitivo, porque tem times que nem competitivos são. Beleza? Então, esse time do Coritiba, que eu falei desde o início do Campeonato Brasileiro, e digo que é um time competitivo, mas que vai ter altos e baixos, até os times que estão lá em cima tem altos e baixos. O Atlético Mineiro tem uma folha salarial 200 mil vezes maior que o Coritiba e o Atlético Mineiro está vivendo uma fase de baixa. Flamengo também. Uma folha salarial monstruosa estava aí, uma fase de baixa, uma porra de tempo. Imagina o Coritiba que tem uma folha bem mais limitada. Então, irmão, complicado, entendeu? Então, o Flamengo joga em Brasília contra o Coritiba e vence de 2x0. Flamengo joga com apenas três titulares. Santos, João Gomes e o Pedro. Então, você entra para jogar com nove reservas. Faz 2x0 no primeiro tempo. Depois, até o Dorival colocou lá os titulares, mas já estava ganho o jogo. O saldo para o Flamengo é mais do que é positivo. Consegue os três pontos e ainda descansa a maioria dos jogadores. Então, irmão, parece que a fase do Flamengo começou a virar. E mesmo nos altos e baixos, o Flamengo está nas quartas de final da Copa do Brasil, que ninguém esperava, eu também não esperava, achava que o Flamengo ia ser eliminado pelo Atlético Mineiro, por tudo que o Flamengo estava passando. Está nas quartas de final da Libertadores, que vai enfrentar o Corinthians. E está aí no Campeonato Brasileiro, irmão. Dá para pensar em título do Flamengo nesse momento? Depende do ponto de vista. E eu vou te falar porquê. O Flamengo pegou o Curitiba. Deixa, antes de eu fazer essa continha aqui, deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Flamengo, do Curitiba e do jogador em geral que acompanha o canal Rezinha com Magalhães. Vou pedir que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 0229922 com o 4512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através de Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Rezinha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também, através do Valeu, que é esse coração que o cifrão que está do lado de compartilhar. E através aqui, da Bet7k, o melhor site de apostas que está em parceria com o seu amigo Magalhães. Bet7k tem futebol, vôlei, atletismo, basquete, cassino, muito jogo de cassino. Muito jogo de cassino. No futebol você pode apostar de várias maneiras. Gol primeiro tempo, gol segundo, quantidade, escanteio. Então, um leque de opções. E o canal Rezinha com Magalhães tem um link exclusivo para você se registrar. Aqui, na descrição do vídeo. E, nos comentários fixados, temos o link exclusivo. Você vai lá, clica, se registra. No seu primeiro depósito, no primeiro depósito, você ganha 100% de bônus. 10 mais 10. 20 mais 20. Um detalhe, e se liga no que eu vou falar. Se liga. Qualquer site que dá bônus tem regras para você cumprir com esses bônus. Então, leia a regra do bônus para você bolar uma estratégia para você tirar vantagem desse bônus que você está tendo. Então, leia as regras. Beleza? Então, vamos lá para a gente continuar falando aqui de Flamengo e Curitiba. Bom, você pega aqui o Flamengo. O Flamengo tem. O Curitiba ganhou de 2 a 0. Aí, na quarta-feira, o Flamengo joga em casa contra o Juventude. Depois, o Flamengo sai para pegar o Havaí. E depois, o Flamengo pega o Atlético Goianiense. Vamos ser realistas e sem desmerecer ninguém. Não dá para o Flamengo fazer 12 pontos? Já fez 3. Falta 9. Juventude, Havaí, Atlético Goianiense. São times competitivos? São. Atlético Goianiense está nas costas de final da Copa do Brasil também. É um time chato. Mas não dá para o Flamengo ganhar? Não dá para o Flamengo ganhar do Havaí? O Havaí ganhou de Santos hoje. Mas não dá para o Flamengo ganhar lá? Dá. Então, se você olhar por esse lado, o Flamengo tem 12 pontos para disputar até pegar o Corinthians na Libertadores. Se o Flamengo fizer esses 12 pontos, aí o Flamengo agora já fez 3. Se o Flamengo fizer mais desses 9, o Flamengo vai a 33 pontos. Será que todo mundo vai ganhar os 4 jogos? Todo mundo que está em cima do Flamengo vai ganhar os 4 jogos? Já tivemos um jogo entre dois times que estão acima do Flamengo que não ganharam. Internacional Atlético Paranaense empataram em 0x0. Então, o Flamengo já diminuiu 2 pontos em relação ao Internacional Atlético Paranaense. Então, na minha opinião é o seguinte. Se o Flamengo ganha esses 4 jogos até voltar a Libertadores, para mim o Flamengo vai estar brigando de novo pelo Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião. Se o Flamengo ganha esses 4 jogos, o Flamengo volta para a briga. Volta para a briga no Campeonato Brasileiro. Por quê? O Flamengo pega aqui, 17ª, 18ª e 19ª rodada. 19ª rodada. O jogo contra a Tético Goianiense é aquele jogo do retorno. O primeiro jogo do retorno. Então, o Flamengo pode começar o retorno voltando a brigar. Então, cara, não é impossível. Hoje está brigando pelo título? Qual é a diferença de pontos? O Corinthians está ganhando nesse momento do Ceará. O Corinthians é o líder com 32 pontos. O Flamengo agora está ali a 8 pontos do Corinthians. Pode ficar 9 se o Palmeiras ganhar. 9 pontos. Não dá para tirar? Lógico que dá. O Flamengo já tirou essa pontuação. O Fluminense, quando estava para ser rebaixado lá, tinha que ganhar todos os jogos e também ganhou. Então, não é impossível. Mas, para mim, o Flamengo vai carimbar que está na briga nesses quatro jogos. Esses quatro jogos são decisivos. E tem um outro detalhe. No retorno, no final do campeonato, o Flamengo vai pegar essa mesma sequência. Coritiba, Juventude e Havaí. Então, o final do Brasileirão para o Flamengo não tem clássico. Então, irmão, eu não descarto o Flamengo. Mas eu vou esperar o Flamengo terminar essa sequência desses quatro jogos. Ganhando os quatro jogos, eu falo, o Flamengo entrou na briga. Por quê? No final do retorno, o Flamengo vai ter a mesma sequência. Coritiba, Juventude e Havaí. Lógico, esses times podem estar brigando para não cair, alguma coisa assim. Vão dificultar o jogo? Vão. Mas é melhor você pegar um desses times do que pegar. Atlético Paranaense, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Ou não é. Ou eu estou falando mentira. Já o Curitiba, neste momento, está aqui na 15ª colocação. Só que o América Mineiro vai jogar ainda. O Curitiba está cercando o Ceará. E está dando certo, porque o Ceará está perdendo. Se o Ceará empatar esse jogo, fica com os mesmos 19 pontos do Curitiba. Aí, não, só não vai passar o Curitiba, porque o Curitiba tem cinco vitórias. Mas, de repente, o Ceará vira. O Curitiba já cai. Então, o Curitiba tem que secar. O Curitiba tem que secar. Os próximos jogos do Curitiba são Corinthians fora, Cuiabá e Goiás. Tem dois jogos aí que dá para o Curitiba se levantar, na minha opinião. São jogos mais parelhos. O Cuiabá e o Goiás. Então, irmão, não pode desesperar. Como eu disse, o time do Curitiba, para mim, é um time competitivo. Faltam algumas peças. Mas, o campeonato do Curitiba, eu não vejo o Curitiba com um time pior do que o Cuiabá, do que o do Goiás. Não vejo. Não vejo o time do Curitiba pior do que o do Santos. Não vejo, sinceramente. Eu não vejo. Então, dá para o Curitiba, de juventude, dá para o Curitiba brigar. E o jogo, cara? Vamos ser bem sincero. O Curitiba não está vivendo a melhor fase. O Curitiba teve uma, duas chances ali no segundo tempo. Mas, o Curitiba, na verdade, não incomodou muito o Flamengo. Mas, o Flamengo, o time toda reserva. Jogando com o time de uma forma um pouco diferente. Mas, o Curitiba não incomodou muito o Flamengo. O Flamengo, no primeiro tempo, jogou de uma maneira bem tranquila. Faz dois gols de bola parada, de escanteio. Consegue dominar ali o Diego, o veterano Diego, conseguindo dominar o meio de campo ali. Ajudando ali na criação e na marcação também. Assim, eu não quero que me interpretem mal. Mas, o Flamengo joga contra o Curitiba de ressaca. Não que os caras beberam, não é nada disso. Quando eu estou falando de ressaca, é aquele jogo após, um jogo épico. Já viu aquele jogo após o título, que o cara está de ressaca? Vou falar de novo. Não que ele bebeu, mas de ressaca do jogo, da adrenalina do jogo. O Flamengo foi para o jogo contra o Curitiba, com aquela ressaca do jogo do Atlético Mineiro. Era para o Curitiba ter aproveitado um pouquinho melhor. Mas, não aproveitou. O Flamengo estava, naquele momento que a adrenalina contra o Atlético Mineiro foi lá em cima e dá aquela caída, parceiro. E vai jogar. Então, vai no outro ritmo. Pá, coisa e tal. Aí, no segundo tempo, o Dorival coloca muitos titulares ali, para os caras não perderem o ritmo de jogo, porque não pode perder o ritmo de jogo. Mas, cara, não tem como falar, o placar foi injusto. Não, não foi injusto. Segundo tempo, o Curitiba foi para o FAIC, jogou aberto. Jogou aberto, mas não criou muito. Quem criou as oportunidades nesse jogo aberto foi o Flamengo, que poderia ter feito 3, 4, 5. Criou oportunidades. Só que não fez. Chegou em determinado momento, que o centroavante do Flamengo era o Vitinho. Aí não vai fazer gol nunca mesmo. Então, cara, foi um bom jogo. Foi um bom jogo, um jogo animado. Mas que eu, particularmente, esperava muito mais do Curitiba. Principalmente que o Flamengo estava com um time praticamente de reserva. Com o Santos, João Gomes e Pedro. Deu muito espaço, não marcou muito. Ou seja, o Curitiba tem que melhorar bastante. É um time competitivo. Vou continuar repetindo. Tem bons jogadores ali, jogadores experientes. Não é para brigar por título, não é para brigar por libertadores. É brigar para permanecer na Série A. Isso tem. Mas tem que botar a bola no chão de novo. Acalmar, relaxar, irmão. Falta ainda 20 jogos, 21 jogos. Vamos ganhar dos times que estão ao nosso nível aqui. Que aí a gente não cai. E contra os outros times, a gente tenta empatar aqui, ali, para a coisa e tal. Para conseguir esse resultado. Então, cara. Flamengo fez a sua parte. E o Curitiba, para mim, deu uma decepcionada. Esperava um pouquinho mais do Curitiba. Está aí o Mengão, aos pouquinhos, embalando. Isso, os arquirrivais, não é uma boa notícia. O Flamengo fazendo pontos com o time reserva. Isso, os arquirrivais, não é legal. Começa a botar uma pulguinha atrás da orelha. Porque muita gente já dava o Flamengo 2022 para escanteio. Não ganha nada. Já começaram a olhar um pouco diferente. Só para lembrar. Na próxima rodada, já pode ter as contratações. Cebolinha, Vidal. Tem mais uns dois ou três aí para chegar. E vai dar uma reforçada nesse elenco. Rapaziada, que se cuide. Tem arquirrival aí, começando a ficar bolado, que já tinha dado o Flamengo para o escanteio. Vai bater o olho. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui!